Fala torcedor e torcedora do Inter, espero que esteja tudo maravilhosamente bem contigo depois de um baita domingo, retorno do público ao Beira-Rio, goleado sem o monte de Chapecoense e eles perdendo de novo, se afundando cada vez mais, demitindo o técnico e é claro, caminhando a passos largos para mais uma Série B. Não tem como ter uma segunda-feira ruim com tudo isso acontecendo. E ontem eu estive no Estádio Beira-Rio, no retorno do público ao estádio e eu vi que muita gente acabou não indo por ainda ter uma certa insegurança devido à pandemia, de como seriam os protocolos, como o Inter faria esta fiscalização para um retorno mais seguro da torcida ao estádio. Então este vídeo é para ti. Eu fui ao Estádio Beira-Rio ontem e trago aqui o que eu vi por lá, os protocolos que foram seguidos, como foi feita a fiscalização, para caso tu tenha alguma dúvida, caso tu ainda tenha alguma insegurança para retornar ao Beira-Rio, então eu trago essas informações para ti. Mas antes eu já peço, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, já clica aqui embaixo em inscrever-se, o canal tem crescido bastante e se tu puder já deixa o teu like por aqui que ajuda também bastante o canal a crescer cada vez mais. Bom, como falei, fui no Beira-Rio neste retorno do público contra os chapecoenses e muitos protocolos foram adotados para a maior segurança possível do retorno do público depois de quase 600 dias fora do estádio. Primeiramente, eu entrei no Portão 4, havia uma fila que levava até uma triagem no Parque Gigantinho e a primeira coisa, houve já a medição da temperatura. Aquela medição do pulso, coisa que eu particularmente não acho que seja o mais correto a se fazer, o certo seria na testa, como alguns especialistas dizem, mas é o que está sendo feito durante toda a pandemia. Então houve esta medição de temperatura. Depois tu passava para um outro setor, digamos assim, onde não havia mais aquelas revistas que o segurança passa as mãos no corpo do torcedor para ver se ele carrega alguma arma, alguma faca, alguma coisa do tipo. Não, foi com um detector de metais, já para evitar este contato devido a pandemia. Obviamente todo mundo de máscara, tanto torcedores quanto funcionários. Passamos por esta parte, por esta medição de temperatura e também pelo detector de metais. Fui até em direção ao Portão 4. Por lá, novamente, houve todas as tentativas de não ter contato físico com ninguém. Então a gente alcança o ingresso para o funcionário, para o funcionário. Ela vê ali, lê o QR Code e tu entra no estádio. Chegando lá, como estavam as arquibancadas do Beira Rio? Como estavam as arquibancadas? Uma fileira, uma fileira, desculpe, para os torcedores. E aí tanto a da frente quanto a de trás, interditadas. O Inter colou com fitas as cadeiras para que ninguém pudesse sentar e ter o distanciamento. Nas fileiras que poderiam receber o público. Três cadeiras para três pessoas, uma do lado da outra. Depois uma interrupção de algumas cadeiras. Mais três cadeiras para outros três torcedores. Mais uma interrupção para tentar dar toda a distância possível. Tanto nas fileiras de frente e de trás, que estavam interditadas. Quanto também as que ficam interditadas entre os torcedores. Então o Inter tomou as medidas possíveis e cabíveis. Também presenciei fiscais do clube chegando em alguns torcedores nas arquibancadas. Que por um acaso tiravam a máscara e dizendo para colocar. Então mais de uma vez eu vi fiscais do Internacional fazendo este trabalho. Para os torcedores não ficarem sem máscara. E para ocorrer tudo da melhor maneira possível. Agora vamos aos contras. O clube tomou ao meu ver todas as medidas que prometeu tomar. E tentou ao máximo ter um retorno seguro. Olha, colocando por baixo uns 90% dos torcedores seguiram a risca. Todo mundo de máscara, todo mundo com distanciamento. Mas sempre tem aquela minoria. Alguns acabavam depois que os fiscais saiam colocando a máscara no nariz. A máscara no queixo. Mas são minoria. Foram minoria. Gostei muito do que eu vi no estádio Beira Rio. Também uma minoria acabou rompendo. Estas fitas que prendiam algumas cadeiras da arquibancada. E se sentando por ali. Mas também vi fiscais chegando em algumas dessas pessoas. E dizendo que não poderiam ficar ali tirando. Então eu tive uma ótima primeira impressão deste retorno do público ao estádio Beira Rio. O Inter, ao meu ver, tomou todas as medidas possíveis. Para ter um retorno bacana. E eu particularmente não presenciei cenas como a gente viu durante a pandemia no Maracanã. E também lá em Belo Horizonte no Mineirão. Como falei, uma minoria acabou fazendo coisas erradas. Colocando máscara no queixo e tudo mais. Mas foi realmente minoria. No geral, a torcida colorada se comportou muito bem. E o clube se comportou muito bem. Neste primeiro jogo de volta da torcida. Nesta reta final de pandemia de Covid-19 que estamos vivendo. Então, parabéns ao clube. Parabéns aos torcedores. Que seja um ponto inicial deste reencontro da torcida com o clube. Como falei outras minhas redes sociais. O Inter foi feito para o povo. E o seu povo voltou ao estádio Beira Rio. Então, para ti que ainda não foi no estádio. Não conseguiu ir. Esta é a impressão que eu fiquei deste retorno do público. Eu sei que não é um vídeo que eu costumo fazer por aqui. Geralmente algo mais técnico. Ou algo falando de negociações. Mas eu achei justo, achei certo vir trazer esta primeira impressão para cada um de vocês. Se tu gostou deste vídeo, já compartilha com os amigos. Daqui a pouco eles não conseguiram ir no estádio. Se tu gostou deste vídeo, também compartilha nas suas redes sociais. Que ajuda bastante no crescimento do canal. E mais uma vez peço. Se tu não for inscrito, te inscreve aqui embaixo. E deixa o teu like. Ainda hoje tem vídeo novo por aqui. Eu vou trazer alguns formatos diferentes de vídeos por aqui. Estou com umas ideias muito bacanas. E logo, logo está vindo coisa nova para vocês. Muita coisa bacana. Tá bom? Um grande abraço. Saudações coloradas. Até a próxima. E tchau, tchau.